Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do canal e contribuir para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa notificação foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 11 de novembro, chega 7 Prisioneiros. Estrelado por Cristian Malheiros e Rodrigo Santoro, o filme acompanha o jovem Matheus que sai do interior para trabalhar em São Paulo. Chegando lá, acaba se tornando vítima de um sistema de trabalho análogo à escravidão. Amor, verdade ou consequências. Seis casais se submetem a um detector de mentiras nesse reality show em que a verdade rende grandes prêmios em dinheiro. Identidade. Na Nova York dos anos 1920, uma mulher negra vê seu mundo virar de cabeça para baixo depois de se envolver com uma amiga de infância que finge ser branca. Estrelado por Tessa Thompson e Root Liga. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.